A motorista do veículo Polo e dois passageiros subiam pela rua Araribóia, próximo ao Colégio da Polícia Militar, no bairro La Salle, quando ela percebeu a fumaça e parou o veículo. A motorista e os passageiros saíram do veículo e iniciaram o combate ao incêndio, ajudados por pessoas que estavam nas proximidades, conseguindo controlar o fogo. O corpo de bombeiros foi acionado e finalizou o controle ao incêndio, registrando-se, entretanto, prejuízos no veículo para a proprietária do carro. Chegando no local, era um curto-circuito ali. E parecia um incêndio fácil de controlar, mas deu bastante trabalho, porque mesmo com a retirada da bateria, ficou dentro do painel a fiação, a parte da forração ali. E tivemos que ter cuidado com um pouco de tintor, um pouco de água também, para controlar o incêndio, para não se alastrar para o carro todo, né? Que ela está com o tanque cheio de combustível, né? E tentamos fazer o menor dano possível. Claro, teve algum prejuízo ali, né?